Senhor meu Deus, Pai amato, neste momento quero eu interceder pela vida da língua da irmã Tunica, aquela língua fofoqueira. Senhor também abençoa neste momento das... Alô! Ô varão! Paz, varão, tá cortando. É, o sinal daqui é ruim, querido. É que sinal bom é só sinal de Deus no monte. Querido, vem aqui, eu tô no monte aqui. Vem cá, que a gente conversa. Satanás atrapalhando a obra. Senhor, vai queimando a língua da irmã Tunica, língua miséria. Ô pastor. Ô, faz vaso. Faz. Eita, glória, ó. Tô sentindo aqui, tá sentindo, varão, ó. Que cobra, varão, ó. Serpente já foi esmagada, ó. Eita, é forte. Pastor, eu conheço uma menina, sabe? Lá na igreja. Só que ela não me nota, eu precisava de uma dica, de um conselho. Varão, no momento que o irmão tá falando aqui, eu já tô sentindo paz, eu tô sentindo toda a revelação. Mas com essa roupa aí o irmão não vai conseguir não, querido. Eu vou fazer o irmão ser transformado que nem Salomão, querido. Ele vai conseguir sentir igual você. Vamos lá, querido. Que grande vai ser o mistério. Aleluia! 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 Então, pastor, será que vai dar certo isso aí? Ô, varão, tenha fé. Isso daqui é tremendo demais o nosso carro. Deus já preparou um ungidão, cara. A gente vai chegar lá chamando atenção bastante. Nem Salomão, em toda sua glória, teve um carro desse, varão. Vambora. Eita, ligou. Vamos. Eita, glória. Eita, glória. Aleluia. É hoje. Ajuda aí, Jesus. Vai abençoando o caminho. Aleluia. Chegou a providência do céu. Vem, varão. Isso daqui vai ser tremendo. Ih, pastor, eu acho que isso aí não vai dar certo não, viu? Cair, com esse som aqui eu ganhei 12 almas, varão. Você quer só uma? Vai dar certo sim. Pega o microfone aí, Cair. Isso daqui é potente, ó. Vem. Fiz muito cu, tá alívio com isso aqui. Maravilha. Vem, varão. Deixa aí. Agora vamos chegar fazendo barulho já, Cair, pra chamar ela. Vai. Que isso? Cair, dá lugar nesse violão aí. Fala aí. Lázara! Lázara, aparece depressa. Vem a para... Pastor, não é esse o nome dela, não. Cair, mas se ela for crente, ela vai entender o mistério. Lázara! Vem, Lázara, para fora. Vem. Meu Deus, que carro velho. Velho é o pecado, desviada. Satanás, para de atrapalhar a obra. Só escuta. Dá lugar na terra aí. Dois ouvidos para ouvir, varão. Agora quem fala aqui sou eu. Cair, eu quero agradecer a oportunidade aqui em nome de Jesus. É motivo de muita alegria estar aqui, cooperando com as irmãs, né? Cair, eu quero te dizer que a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Cair, vem ser a flor desse vaso. Cair, eu sei que ele não é Anderson Freire, mas ele diz que esse seu sorriso é uma raridade. Varó, tem ele falado assim acerca de ti. Diz ele que não é livres para adorar, mas se tu der uma oportunidade para esse vaso. Cair, vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Cair, eu quero chamar aqui os vizinhos para participar. Cadê os vizinhos? Vem todo mundo. Pode vir os vizinhos, tudo. Vem aqui, Cair, porque a gente precisa de testemunha para esse grande feito. Um grande feito, Cair. É necessário grande testemunha. Pode vir, Cair. Vem todo mundo. Cair, daqui está acontecendo um grande mistério. O varão está querendo chamar a atenção da varoa. Eu quero te dizer nessa tarde, ó varoa do cabelo enrolado. Cair, daqui eu não sou o porta-voz, mas eu sou a voz que clama no deserto da solidão desse jovem mansebo virgem. Cair, vem ajudar ele a sair dessa prova, dessa sequidão. Cair, daqui eu não sou o porta-voz, mas eu sou a voz que clama no deserto da solidão desse jovem mansebo virgem. Deixa eu te dizer, mais vale um feinho na unção do que um bombadinho cheio do cão. Eita, ó, está sentindo aí? Cair, está todo mundo percebendo? Varão, eu sei que ele não é bonito, mas o pouco com Deus é muito, Cair. Querida, você sabe qual que é a diferença entre clima e tempo? Clima é o que está acontecendo aqui. E tempo, querida, é o que vocês estão perdendo. Eita, está todo mundo sentindo aí? Está recebendo, recebendo? É muito forte, varoa, o que está acontecendo aqui. E para não ficar só nas nossas palavras, nós vamos louvar a Deus com o hino. Dá lugar na terra. Dá lugar. Namorar e orar Pra casar antes da vinda do Senhor Aleluia, meu desejo é namorar E casado quer estar antes da vinda do Senhor Namorar e orar Pra casar Dá lugar na terra, varão, quem quer ver é você, vai! Meu desejo é namorar E casado quer estar antes da vinda do Senhor Que ainda deixa transbordar esse amor Vai clamando, varão Deixa o amor transbordar Deixa transbordar Está transbordando, varão Corre!